Hoje eu acordei bem disposto Entro na via com os vidros abertos A brisa me bate no rosto Hoje acordei bem disposto Tão toca na monta Só quero estar próximo de todo aquele que eu gosto Hoje é só alegria Hoje ninguém estraga o meu dia Nesse mundo eu quero me deligar Eu quero, quero, quero ver o sol beijar o mar Nesse mundo eu quero me desligar E nos problemas da vida não quero pensar Tire o rito até o corpo fica mole Hoje eu vou acabar mal Se eu não coloco cala a cambalinha eu digo amendo com o sol Amendo com, amendo com, amendo com o sol Hoje é só alegria Que hoje ninguém estraga o meu dia Não, 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 não Esqueça a virgula, só que tá no ponto Acho que já nem sei pronto Hoje eu acordei bem disposto Vida é só uma, deixa eu viver Esqueça a virgula, só que tá no ponto Acho que já nem sei pronto Hoje eu acordei bem disposto Vida é só uma, deixa eu viver Não tem problema com ninguém Embora se o homem é bem Não tem problema com ninguém Embora se o homem é bem Hoje eu acordei bem disposto Entro na via com os vidros abertos A brisa me bate no rosto Hoje eu acordei bem disposto Não do que não brota Só quero tá próximo de todo aquele que eu gosto Hoje é só alegria É só, é só Hoje ninguém estraga o meu dia 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 Vim cura! Porque hoje Ninguém estraga o meu dia Ninguém estraga o meu dia